Bom dia, meus amigos, vereador Leandro Ais. Estou fazendo esse vídeo para comunicar à população. Fiz um ofício ontem, vou estar encaminhando para alguns deputados. Já conversei com o prefeito Enivaldo Zanjo sobre a S320, o trecho de Barra de São Francisco à Vila Luciene. Vamos perguntar às nossas autoridades até quando nós vamos ser omissos e deixar a vida sendo ceifadas naquele local. Acabo de receber a notícia aqui agora, nesse momento, de um acidente de um onge com um fit, no mesmo local que teve um acidente ontem. Infelizmente, o nosso ex-vereador Paulinho acidentou ali semana passada e veio a óbito. A minha irmã, Deus fez um milagre na vida da família dela. E eu puxei nas redes sociais o tanto de acidente que está acontecendo ali, o tanto de morte naquele local. Nós temos que tomar uma providência. Até quando vamos ficar de braço cruzado enterrando pessoas. Minha opinião, que vou levar aos deputados, já pedi ao prefeito. Só tem um jeito de resolver aquilo ali. É municipalizar aquele trecho e meter quebra-mola da saída do Poço Sombra da Tarde até lá na saída da Vila Luciene. Algumas pessoas acham errado, mas nós temos que olhar o que está acontecendo. Temos que pôr esse quebra-mola para acabar com essa intenção de trânsito que, Deus me livra, a gente não sabe o que acontece naquele local. Infelizmente, vidas sendo ceifadas sempre, sempre, sempre. E nós estamos sendo omissos à autoridade. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu sou um simples vereador com a palavra na mão, com a tribuna na mão e vou correr atrás de fazer quebra-molas ali naquela região para a gente parar de perder vidas, parar de amigos ser acidentados, para a gente melhorar aquilo ali. Não podemos mais ficar parados assistindo tudo aquilo que está acontecendo no trecho da saída do Poço Sombra da Tarde até na Vila Luciene. Eu peço o apoio da população, o apoio de todos vocês. Vamos juntos tentar fazer alguma coisa ali naquele trecho, porque do jeito que está, não pode ficar mais. Um bom dia a todos. Vereador Leandro Ares.